Música 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 Manda pra mim Que na venda eu não vou Eu tenho meu chefe Eu tenho meu chefe Música Música Eu tenho que lá ser, a você é um amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor Abre a encarnação da vida A bola é a bola dela Nesse passe em acerto Vamos tomar a morte inteira Volta a conta do que? Eu tenho que lá ser, a você é um amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor Mas hoje não vai julgar O maluco é meu maracá O que eu tô não acordando É o emprego, mas não quero Mas bota a conta do que? Que na vida é o amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor A minha mente está perdido Mas o meu melhor amigo Foi tudo atrás da minha vida Mas bota a conta do que? Que na vida é o amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor Eu estava na beira da praia Mas bota a conta do que? Eu tenho que lá ser, a você é um amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor Oh! Mas bota a conta do que? Então é a você é um amor Eu tenho que lá ser, a você é um amor Mas bota a conta do que? E por um bota? Eu tenho que lá ser mais Mas bota a conta do que? Eu tenho que lá ser e que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 One more time One more time It's a life 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 It's a life